Olá, olá querida Ingrid, como estás? Antes de fazer um pouco de sound test, queria um pouquinho assim, ensinarte, mostrarte um pouco o Digidoo que me pediste, como funciona, como luce, e já vamos um pouco ensinando o que pronto te vou enviar em México, ok? Então, começamos desde a funda, a bolsa, aqui veis? Então, o Digidoo tem toda a escalera de notas, na full octave, desde F até F e boquinhas, então, tu me pediste um pattern de madeira, como se diz em espanol, mahogany, não me lembro, de todas formas, começamos com as boquinhas, aqui, esta é a bolsita mais grande, então, te dize dois boquinhas, uma que está na Digidoo de 30 milímetros e a outra um pouco mais ancha, de 32, assim que quando tocas a máxima longitude, pode tocar um pouco mais comodo, porque a contrapresão é mais baixa, então, necessita uma boquinha um pouco mais ancha, ok? Então, aqui temos as duas boquinhas, a ver a primeira qual é, aqui esta, esta é a um pouco mais, um pouco mais mais ancha, que hice, ok? Em esse caso, temos o mesmo pattern do Digidoo, que agora te vou ensinar, mas, por dentro, todo o corpo está feito de madeira. Você vai ver também foto no vídeo, se a ver mais nos detalhes. A outra, eu pensado, a mudar de ideia, te la hice, te la hice de madeira, assim um pouco, para ter a visão da madeira, também a boquinha do Digidoo por fora. E aqui temos o Digidoo. Então, começamos com o cuello, temos três tubos deslizantes, como sabes, aqui vem, aqui vem o cuello, olha que lindo, então, tem a primeira boquinha, o primeiro tubo, o segundo e o terceiro, aqui tocas tudo o que queres. Of course, aqui quitar a outra boquinha, põe a outra mais ancha, e já está. Se queres colocar a outra boquinha, aqui vamos, e aqui agora é Double Slide, assim, se queres um sonido um pouco mais baixo, um pouco mais poderoso, menos trompetas, menos notas, mas um sonido diferente, ao final é apenas uma boquinha que vai mudar e quitas um tubo. É uma opção muito boa, por isso queria dar-te esta boquinha. Então, vamos ver o Digidoo, como lua. Agora temos a peça do meio, que está dentro da campana, aqui temos a campana, aqui há a campana, por por suposto, e adentro temos a outra peça. Ok, esta é a peça do meio, vamos abrirla, zip, aqui há, agora temos, vamos adicionar aquela campana, e a campana, e aqui está, vamos adicionar aqui está, aqui está 1, 2... and 3 1, 2... and 3 e agora vamos com o Sound Test o 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